Estamos começando mais um programa a questão de fé pela nossa TV Nazareste, um programa que é feito para você que nos acompanha em tudo aquilo que diz respeito a nossa doutrina católica cristã, aqueles pontos fundamentais que são desenvolvidos em nossas comunidades, por meio de uma espiritualidade e pela própria vida de fé, a partir dos sacramentos, o que nós vivemos no dia a dia de nossas vidas. Hoje nós iremos falar do ponto de vista bíblico, para nós que temos interesse no que diz respeito ao mundo da Sagrada Escritura, o que significa a Sagrada Escritura, por que a Sagrada Escritura é fonte para nós no que diz respeito a nossa fé, como nós devemos entendê-la e sobretudo vivê-la no dia a dia de nossas vidas. E hoje nós estamos então com a irmã Elisabeth Corazzo. Irmã, seja bem-vinda. Obrigada. É uma irmã Paulina que, portanto, vai nos ajudar a falar sobre o Evangelho de Lucas. Isso, hoje de forma especial vamos conhecer um pouquinho mais e adentrar também nessa experiência da comunidade de Lucas e como ela pode nos ajudar e alimentar e clarificar, solidificando a nossa fé. Afinal, o programa todo é Questões de Fé e falar de Lucas é falar da nossa fé de ontem, ou seja, daquela comunidade e também do nosso dia a dia, da nossa realidade de hoje. E, de fato, a Bíblia nos dá esse grande exercício de uma ponte entre o antigo e o novo. Ou seja, aquilo que parece antigo, mas ao mesmo tempo parece que foi escrito ontem. Muitas pessoas têm essa sensação de que a Bíblia parece que foi escrita há alguns anos atrás devido à atualidade da mensagem de hoje. E isso que é a força do Espírito. Inclusive, o nosso apóstolo Paulo nos fala que é o Espírito que vivifica. E toda vez que uma comunidade se reúne, uma comunidade de fé se reúne para ler, para meditar, para rezar a palavra, tanto individualmente, também como em comunidade, essa palavra, esse texto, se torna vida. Porque a fé, além de ser passada de tradições em tradições, a herança dos nossos antepassados, dos nossos pais, da nossa comunidade de fé, ela vai se tornando vida a partir da realidade de hoje também, e iluminando essa realidade. Então, quando entramos em contato com este mundo da Sagrada Escritura, temos o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, os Evangelhos. Evangelhos que, muitas vezes, quando nós nos deparamos com esses Evangelhos, nós encontramos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, curiosamente, existem algumas informações que até mesmo nos chamam muita atenção, devido, por exemplo, à ordem cronológica dos Evangelhos. Muitas vezes, nós pensamos que a ordem cronológica está ligada à própria ordem que nós encontramos. Encontramos hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, como nós poderíamos falar da questão do contexto da formação dos Evangelhos? Então, eu vou passar um pouquinho além, antes, vamos dizer assim, a formação de todo o Novo Testamento. Isso também é bonito de perceber, porque nós temos aí um período, vamos dizer assim, da morte, né? Crucificação e ressurreição de Jesus, a vivência da comunidade e aí os primeiros escritos. Então, nós temos um período, vamos dizer assim, de oral, foram transmitidos, tínhamos alguns fragmentos para depois também termos os livros bíblicos do Novo Testamento que nós temos hoje. E na ordem cronológica, primeiro nós temos os escritos de Paulo. O primeiro escrito do Novo Testamento é a primeira carta ao Cessaronicense, que foi escrito em torno do ano 50, 50, 51. Datas sempre prováveis, né? Sempre são aproximativas, né? A proximidade, é isso. Esse que é o interesse do estudo da Sagrada Escritura, nos mínimos detalhes, porque muitas vezes não tem um ano, mas um nome que aparece, ou uma situação que aparece, já nos remete precisamente a um contexto, a um evento. A gente tem que ter presente que todo o Novo Testamento, ele foi escrito durante o Império Romano. Então, realmente, é o Imperador, é Pontos Pilatos, né? São outros elementos, mesmo a própria questão das moedas, né? Isso tudo nos ajuda a nos localizarmos nos períodos, aí. Mas, falando propriamente dos Evangelhos, o primeiro Evangelho a ser escrito é Marcos, né? Que foi no entorno do ano 65. Os outros Evangelhos, tanto Lucas, como Mateus e João, foram escritos após, né? Após um grande marco na história da fé, tanto para o povo judeu, como para o povo cristão, que é o ano 70. O ano 70, o que acontece? Acontece a destruição da cidade de Jerusalém, e com isso o templo, a dispersão da comunidade judaica e a comunidade cristã. E aí, nessa situação, nesse contexto, surgem os outros Evangelhos. Então, falando propriamente de Lucas, foi escrito no ano, em torno do ano 80, 90. Paralelamente ao Evangelho de Mateus. Foram os dois Evangelhos escritos praticamente no mesmo período. Já o Evangelho de João é mais tardio, em torno do ano 90. Então, nós temos aí todo um contexto do Império Romano, um povo bastante oprimido, massacrado, muitos impostos, né? E com isso também, um povo também buscando, a comunidade cristã, buscando a sua identidade. Se, uma vez, não existia mais templo, existiam as sinagogas, e como o povo judeu também se reorganizou, e não quer mais, e não aceita mais aqueles que professam que Jesus é o Cristo participar da sinagoga, eles também têm que buscar um jeito de procurar, e se formar, e firmar a sua fé no Cristo morto, crucificado e ressuscitado. Esse Cristo é o Messias, é o ungido, é o Filho de Deus. E nessa experiência, então, nós temos as chamadas comunidades domésticas, onde começam a se formar, então, as pequenas comunidades nas famílias. Perfeito. Significa, então, que os Evangelhos, eles nascem com um objetivo, a partir do contexto em que se encontra, um contexto de dispersão, depois, um contexto de, naquele ano 70, de fato, essa grande calamidade, muitas vezes, dos impostos, isso tem um grande impacto, até mesmo, social. E, tendo um impacto social, automaticamente, se reflete no aspecto religioso também. Muitas vezes, se considera, quem sabe, castigo de Deus, como muitas vezes, né? E, quem sabe, a mensagem de Jesus, então, entra nesse contexto? Entra, porque todos os textos bíblicos, né? Falando propriamente dos Evangelhos, eles têm o quê? O objetivo deles é quê? É catequético, né? É formar na fé, é formar, é conhecer quem é esse Jesus. Afinal, esse que caminhou conosco, lá na Galiléia, na Judéia, e foi morto numa cruz, que para o povo judeu, isso era um escândalo. Não se podia um Messias ser crucificado, e muito menos um Messias caminhar conosco, né? Então, essa dimensão humana e divina, que depois os padres também da igreja vão nos ajudar a compreender que é esse verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus, né? Na pessoa de Jesus, né? É um processo que vai sendo construído, né? Não é uma hora para outra. Hoje a gente recebe os textos prontos, nós temos uma caminhada, nós temos toda a dimensão da história teológica, pastoral, que vai nos ajudando a vivenciar a nossa fé. Mas imagina aqueles, que os fatos estavam acontecendo quase que, né, contemporaneamente lá com os próprios situações e tudo mais, né? Então, isso tudo foi influenciando e os textos foram ajudando o quê? A clarificar a fé, ajudá-los a conhecer quem é Jesus, a vivenciar também essa nova fé em Jesus, relendo, aí sim, os textos do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, e nos ajudando a entender que aquele Messias prometido pelos profetas, anunciado como pobre pelo profeta Isaías, é esse aí o Jesus de Nazaré. E diante do conteúdo dos escritos dos Evangelhos, ou seja, nós percebemos então, por exemplo, a particularidade de cada Evangelho. Nós temos o que nós chamamos de Evangelhos sinóticos, que colocados sincronicamente, são quase na mesma disposição, né, de mensagens de Jesus, nós encontramos. E João, que é um Evangelho, né, justamente uma particularidade. Agora, como nós poderíamos falar do contexto de cada Evangelho, do ponto de vista de conteúdo, de uma maneira, para podermos contextualizar o Evangelho de Lucas, que é aquele que nós queremos falar hoje. Então, isso que é bonito, todo o processo da palavra, né, da experiência de Jesus, e essa experiência revelada na pessoa de Jesus, ela vai se dando como? A partir de situações, de fatos concretos, realidades concretas. Se foi ali mais, vamos dizer assim, no povo da Palestina, em Israel, que hoje, né, é o Estado de Israel, nesse contexto, obviamente, vai ter elementos muito próprios, porque é mais a cultura judaica, e com isso tem elementos próprios, da dimensão do cumprir as promessas, né, a questão da própria lei. Então, ali também, eles, vamos dizer assim, eles vivem mais dentro, ainda, de uma inspiração bastante judaica, da experiência do Deus Um, do chamar Israel, do escutar. Então, tudo isso nos volta e nos orienta à vivência, também, da palavra, e, obviamente, aí, então, reinterpretando a luz de Jesus crucificado e ressuscitado. Agora, uma vivência na diáspora, ou seja, na dispersão, tem outros elementos, né, e aí, o caso já, entrando na questão de Lucas, por que tem outros elementos? A realidade é outra, por mais que você esteja dentro do contexto do Império Romano, que as classes sociais são muito bem definidas, ou quem está em cima é o imperador, depois nós temos vários, né, a chamada, né, os cidadãos romanos, os livres, mas nós temos uma grande, uma grande faixa de pessoas que são os escravos. E isso eles se encontram aonde? Na forma como o Império Romano, ele vai, vamos dizer assim, conquistando novos povos e, com isso, também, surgindo novos jeitos de serem escravos, né. Então, dentro do Evangelho de Lucas, ele foi escrito, certamente, na Síria ou na Grécia, tá? Então, nós já estamos aí na chamada, então, diáspora desse grande espaço e já não só no continente asiático, mas também já com elementos alguns no continente europeu. Então, esse envolvimento com outros povos, com outras realidades, sendo também o povo romano, que já vem também do povo grego, helenístico, com muitos deuses, com muitos deuses. E tudo isso vai influenciando a forma da vivência das pessoas. Então, como viver uma ética perante tantas situações, né, e tantas propostas e vindo também da própria cultura grega, a exposição do próprio corpo, né, as lutas, né, essa exposição, em contraposição, aquilo que é sagrado, que o corpo de Deus é templo do Espírito Santo. Então, esses elementos vão, vamos dizer, permeando a constituição de cada comunidade. Então, a comunidade de Lucas, ela se encontra nessa comunidade mais pagã, menos judaica, mais pagã, ou mais dos gentios, né, que não eram os judeus, e com o que bebiam de todas essas N situações, tanto econômica, como também religiosa, como também questões sociais, né, e isso vai envolvendo a situação da comunidade local. Nós poderíamos dizer, mas neste último minuto do nosso primeiro bloco, uma resposta. O Evangelho de Lucas, ele seria uma resposta, portanto, a esse contexto, todo, quer dizer, se pode encontrar no Evangelho de Lucas, no seu conteúdo, uma resposta a esse contexto? Sim. Como que dentro dessa realidade toda, sofrida, uma realidade, vamos dizer assim, diversa, múltipla, como que eu vou viver Jesus? como que eu vou expressar a minha fé e propor um novo jeito de ser? Tudo isso vem a nos dizer, como que eu vou valorizar as pessoas? Como eu vou valorizar a mulher? Como que eu vou valorizar o meu tempo também de oração, de encontro com Deus? Dentro disso também, como que tantas pessoas sofrendo, como que eu vou ser misericordioso, misericordiosa com as realidades que eu vivencio, como que eu vou trazer e perceber que a salvação se dá aqui, agora, no concreto? Isso, um pouco, toda a comunidade se pergunta e o Evangelho tenta ajudar a comunidade a responder e viver a sua fé. É importantíssimo esse contexto porque dessa forma até se saboreia melhor o conteúdo do próprio Evangelho de Lucas, não é? Cada vez que a gente vai conhecendo mais, eu vou entendendo melhor, vou compreendendo mais e a palavra vai se abrindo, se revelando e tendo, vamos dizer assim, um maior significado para nós, para a nossa vivência da fé. Contexto, portanto, importantíssimo onde nós estamos vendo aquilo que é a importância da historicidade do próprio Evangelho para que dessa forma a gente possa entendê-lo. E isso nos ajuda também, só desculpa, André, só um minutinho, a não fazermos a gente chamada, a chamada leitura fundamentalista. Eu compreendo, eu tenho os elementos e me ajuda a interpretar e compreender a palavra no dia de hoje. E já, menino, teremos oportunidade de poder aprofundar no segundo bloco, onde nós, então, falaremos sobre, estamos falando sobre o Evangelho de Lucas, falamos do contexto histórico, no qual, portanto, percebemos o Evangelho de Lucas já como uma resposta à cultura da época, provavelmente, nesta dispersão do ano 70, que provocou, de fato, no Evangelho, uma afirmação sempre mais convincente daquilo que é a própria mensagem de Jesus e como nós deveríamos receber esta mensagem de Jesus a partir da vivência concreta do dia a dia. Voltaremos logo mais com o nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé falando sobre o Evangelho de Lucas. No primeiro bloco, falávamos sobre a contextualização histórica do Evangelho e vimos a importância de sabermos também a contextualização histórica para que, dessa forma, a leitura se torne nem tanto uma leitura fundamentalista daquilo que se encontra como conteúdo, mas algo que possa também servir para o nosso dia a dia. O Evangelho de Lucas escrito num contexto preciso, cultural e também direcionado a uma comunidade específica que também dá a sua resposta por meio da fé aquilo que eles então encontram como anúncio da mensagem de Jesus. Estamos aqui com a irmã Elisabeth Corassa que então está nos ajudando a compreender esse mundo do Evangelho de Lucas onde existem muitas particularidades bonitas também do Evangelho de Lucas. Muitas. E uma delas, posso começar? Sim. Aliás, quem está nos acompanhando e convide seus amigos e amigas depois releiam e leiam o Evangelho de Lucas mas logo no começo chamado prólogo que é uma introdução do Evangelho ele nos diz que esse Evangelho é dedicado ao ilustre Teófilo. Inclusive, esse Teófilo é uma das grandes perguntas que se fazem ou seja, esse Teófilo é uma pessoa esse Teófilo é um personagem fictício porque o próprio nome o contexto dele Teófiloso seja amigo de Deus então às vezes nos cursos a gente por aí vai entendendo. ali que é bonito porque a sutileza do autor de Lucas nos ajuda a entender isso para quem ele diz Teófilo? Ele diz para quem? Para quem quer e deseja ser amigo de Deus então pode ser você André pode ser eu pode ser cada um de vocês que está aí nos ouvindo nesse imenso Brasil aliás, começando né nesse imenso Pará nesse imenso Brasil nesse imenso mundo então muito mais certamente do que um personagem ele é alguém que faça esse processo e deseja conhecer mais a Deus então essa sutileza do autor de Lucas nos ajuda a perceber isso que cada um de nós somos convidados a ser amigo e amiga de Deus não é lindo? eu fico emocionada porque é essas pequenas delicadezas que demonstram o grande amor e o carinho de Deus para conosco daí nós percebemos inclusive a importância de nos atentarmos a cada detalhe sobretudo cada palavra dos evangelhos sobretudo quando nós vamos estudar Mateus, Marcos, Lucas e João por meio da estrutura das palavras da estrutura das mensagens de Jesus como elas são estruturadas nós entendemos então até mesmo qual é o objetivo do autor no que diz respeito ao modo como ele quer passar a imagem de Jesus Cristo a sua mensagem se nós pegarmos o evangelho de Marcos a gente vai ver que ele tem dois grandes blocos quem é Jesus e quem é o discípulo se nós pegarmos o evangelho de Mateus vamos ver que ele está definido nos seus grandes cinco discursos e se nós pegarmos o evangelho de Lucas como que ele é definido como uma grande viagem de Jesus a Jerusalém ou seja quem quer ser discípulo e missionário siga Jesus passe por Jerusalém ou seja passe pela cruz não fuja da cruz mas não pare na cruz ressuscite e seja um missionário e para quem está em casa isso é uma particularidade que eu acho que muitos ainda não conseguem perceber ou seja que a estrutura do evangelho de Lucas é essa viagem se a gente for perceber e se for vermos nós temos um primeiro momento logo falando de dois grandes personagens primeiro falando de João Batista e é interessante aí porque começa falando de João Batista e fala do seu pai Zacarias onde ele está no templo para aí mas não tem mais o templo o evangelho já foi escrito e já não tinha mais o templo isso que é o bonito quer dizer as coisas já aconteceram eles estão vivendo outras situações porém o que faz o autor bíblico volta aos acontecimentos volta aos acontecimentos e escreve como se estivesse sendo o real hoje e isso faz então voltar à memória e questões de fé é isso a fé requer sempre fazer memória eu faço memória viva com a própria Eucaristia eu vou viver essa memória e vou vivenciar isso e isso vai me fazer então com a força do Espírito vivenciar então começa o evangelho com Zacarias no templo então esse estar no templo servindo o Senhor remonta também todo o primeiro testamento o Senhor que cumpre que tem uma promessa a ser cumprida ao Messias que vem e João Batista vai ser quem? aquele que vai preparar os caminhos do Senhor e lá no final de lá em Lucas 24 nós temos novamente os discípulos de Maús que estão fugindo né mas voltam para Jerusalém e em Jerusalém então eles recebem o mandato de ir além fronteira só que falando da obra lucana nós temos um detalhe o evangelho de Lucas no primeiro momento era junto com Atos dos Apóstolos então é uma única obra que foi mais tarde dividida em dois grandes livros então o evangelho de Lucas ele acaba em Jerusalém né vamos dizer assim a capital aí da fé porém nós temos que olhar junto com a obra de Atos dos Apóstolos que por sua vez Paulo ele deseja chegar até os confins do mundo mas indo aonde? na capital do Império Romano que é Roma e é interessante então esse grande caminho esse grande trajeto que a palavra de Deus vai nos ajudando a percorrer e nessa estrutura de caminho que nós encontramos no evangelho de Lucas começa com Zacarias no templo e uma das grandes particularidades que nós percebemos no evangelho de Lucas é justamente aquele que nos dá mais detalhes sobre por exemplo a anunciação de Nossa Senhora onde é que nós poderíamos contextualizar também essa anunciação esses detalhes dos primeiros momentos de Jesus ou seja desde a encarnação até o nascimento para que possa se desenvolver no decorrer do evangelho nessa importância da comunidade reconhecer na comunidade de Lucas reconhecer que Jesus nasce nasce de uma mulher nasce sob a ação do Espírito e se a gente olhar um detalhe dentro da quando descreve a anunciação fala sobre a sombra do Altíssimo a sombra nos remete quem? a experiência exodal do êxodo do povo que caminha e Deus caminha com esse povo então quando coloca e descreve a anunciação nos remete também essa experiência de um povo lá de Israel esse povo que caminha pelo deserto e busca a libertação essa libertação agora é na pessoa de Jesus então essa comunidade ela é introduzida a conhecer esse Jesus que caminha conosco e ele nasce de uma mulher sob essa ação então do Espírito e dentro desse processo então eles aí vem toda a situação de José que acolhe essa realidade porque sabe que é de Deus e não simplesmente humana e eles precisam então fugir para onde? tem o recenseamento aí volta os elementos dentro do império toda essa situação que eles tem que saber quantas pessoas para cobrar o imposto essa questão sempre volta muito dentro disso aliás tem aquela passagem eu devo ou não pagar o imposto? os discípulos perguntaram aí tem aquela historinha que jogam o anzol pescam e vem uma moeda tem a esfinge do imperador daí a César a quem é de César então essas questões aí estão muito muito impregnadas na vida deles eles precisam também ter essas orientações práticas então dentro desse caminho dentro desse caminho acho que um elemento importante antes do do nascimento é a visita de Maria Isabel Maria jovem Isabel uma pessoa já idosa ao abraçar ao dar esse abraço Isabel reconhece que nela em Maria se encontra o Salvador e aí essa vamos dizer essa exaltação e com a linda com esse lindo poema que é o Magnífico que é que todos nós somos convidados a rezar e perceber que Deus exalta Deus acolhe em Deus é bendito né porque ele cumpriu ele cumulou de bem os famintos ele deseja que a misericórdia passa de geração em geração então toda a ação de Deus com elementos né do Antigo Testamento né com frases que nos ajudam a entender e compreender a ação de Deus o Evangelho ele nasce dentro de um contexto como nós vimos na primeira parte do nosso programa nasce dentro de um contexto histórico cultural e portanto ele tem uma comunidade e tendo uma comunidade ele tem um público isso nós então podemos entender que cada Evangelho nasce dentro de uma comunidade com um determinado público o que poderíamos dizer sobre os destinatários do Evangelho de Lucas é interessante que os destinatários de Lucas são bem especiais porque a maioria não eram de origem judaica porque se eles fossem de origem judaica eles já conheciam o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento as escrituras hebraicas e eles não conheciam porque eles provinham do paganismo muitos tinham seus deuses né a sua forma de expressão do sagrado mas eles não tinham conhecimento da Torá da lei dos mandamentos né então o que faz Lucas ele não se prende muito a termos judaicos se a gente olhar o Evangelho de Mateus cada pouco vem e se cumpriu né e se cumpriu isso é uma expressão muito judaica não se coloca isso fala da lei sim o cumprimento da lei da nova aliança mas não com essa ênfase toda como o outro Evangelho por quê? porque eles precisavam era conhecer quem é Jesus então e pra conhecer quem é Jesus porque eles não tinham os elementos já vamos dizer assim como os outros que vinham da origem judaica então eles precisavam o quê? saber onde nasceu como nasceu como se deu essa experiência né quem é esse Jesus né e essa experiência de ser também os próprios títulos cristológicos que a gente chama ou seja os vários nomes que a gente dá pra Jesus e que aparecem no Evangelho de Lucas vai exprimindo isso também e ajudando a compreender quem é esse Jesus então por isso vamos dizer assim contando bem a historinha como se a gente fosse uma criança que está aprendendo os primeiros passos na fé assim é no Evangelho de Lucas vai colocando parte por parte então vai colocando quem é Isabel quem é Zacarias pra dizer que João Batista preparou os caminhos foi batizado Jesus que se deixa batizar e aí vem como se dá essa anunciação e vai fazendo esse processo pra essas pessoas pra conhecerem quem é Jesus aliás quem é esse Salvador por que que ele se torna o nosso Salvador e essa ênfase também que é na história na história deles não é porque antes eles seguiam outros deuses ou não seguiam ninguém é porque eles não são acolhidos por Deus eles não precisam se tornar primeiro judeus pra depois serem cristãos eles no batismo eles já são imersos né nessa na fé e nessa fé de Abraão né nessa fé que é dos antepassados também então eles vão fazendo esse caminho de forma muito progressiva e com muita delicadeza com muita misericórdia nós percebemos que o Evangelho de Lucas nasce dentro de um contexto histórico com um público gentil pagão que não conhecia de fato as escrituras e se percebe isso na própria na própria estrutura do texto do Evangelho de Lucas isso nos remete a uma espécie de catequese catequese que portanto nós podemos entender no Evangelho de Lucas e que nós então falaremos no terceiro bloco do nosso programa a questão de fé falando sobre o Evangelho de Lucas falávamos do contexto histórico em que ele se encontra depois os destinatários do Evangelho como ele nasce a posição de cada personagem e o sentido dos personagens para que dessa forma se possa apresentar uma imagem realmente de Jesus para que dessa forma então aqueles destinatários possam conhecê-lo na sua origem e naquilo que ele também pode ser como objeto de fé daquela comunidade voltaremos logo mais com o nosso programa a questão de fé voltamos com o nosso programa a questão de fé falando sobre o Evangelho de Lucas um tema interessantíssimo para todos nós pelo próprio fato de que nós nos deparamos com os Evangelhos nós lemos os Evangelhos quando vamos à missa nós também lemos os Evangelhos em casa com as nossas Bíblias e percebemos o mundo e o contexto em que a Bíblia de fato tem como uma grande riqueza para o entendimento até mesmo dos acontecimentos e daquilo que nós vivemos hoje do nosso ponto de vista da fé e então estamos com a irmã Elizabeth onde nós falamos irmã então do contexto histórico do Evangelho de Lucas como é que nasce os Evangelhos como é que cada comunidade ou seja cada evangelista tem o seu direcionamento no que diz respeito ao conteúdo desses Evangelhos e estamos então de modo específico falando sobre o Evangelho de Lucas onde falávamos então dessa importância do Evangelho de Lucas como esse caminho que parte justamente do templo ou seja chegando a Jerusalém o contexto histórico sobretudo nessa particularidade de informação até mesmo curiosa para muitos que é colocar o Evangelho de Lucas com os atos dos apóstolos muita gente muitas vezes não sabe realmente que nós podemos ver que o Evangelho de Lucas é também visto junto com os atos dos apóstolos e a senhora falava muito bem sobre isso e é interessante se a gente ler a introdução dos atos dos apóstolos nós vamos ver isso como falei já na minha primeira obra ó querido Teófilo e daí então é a confirmação até mesmo histórica de que essa precedência daquilo que é do Evangelho do Evangelho de Lucas aquilo que eu falava antes nos outros blocos que era uma única obra que depois foi dividida entre o Evangelho ou seja os atos de Jesus que se encontra no Evangelho de Lucas e os atos dos apóstolos que se encontra nos atos dos apóstolos que por sua vez ressalta dois apóstolos Pedro e Paulo mas é bonito de perceber que é uma grande obra para quê? para mostrar que a gente tem que conhecer Jesus mas nós temos que ser discípulos e missionários de Jesus daí nós vimos também uma outra curiosidade é os destinatários desse Evangelho ou seja pessoas que realmente não conheciam a tradição judaica não conheciam ou seja poderia até conhecer a tradição judaica do ponto de vista da convivência naquele período mas eram pagãos gentios isso e dessa forma nós percebemos então uma espécie de catequese então a partir dos conteúdos que se percebe dos Evangelhos essa catequese portanto sobre quem é Jesus como nós podemos entendê-lo como ele se apresenta na comunidade isso porque hoje nós já temos a nossa tradição cristã nós somos batizados de crianças de bebês não é mas a gente tem que ter presente que no caminho catecumenal se recebia catequese adultos adultos e que era feita principalmente no período pascal que se confirmava e se fazia o batismo então tudo isso era preciso o que? precisa vamos dizer assim o estudo dessas escrituras o estudo da vida de Jesus das suas ações do seu jeito de viver e como que nós deveríamos então viver e aí que vem os elementos muito peculiares que a gente chama isso de teologia lucana mas é o que? essa palavra teologia lucana é o que? aquilo que é muito peculiar que a gente vamos olhar o evangelho de Lucas e vai ressaltar não é que os outros evangelhos não falam da oração da misericórdia do espírito das mulheres mas Lucas vai ressaltar porque era o que a comunidade deles precisavam precisavam aprender para viver melhor e dessa forma então falando de temas então quando nós lemos o evangelho de Lucas percebemos portanto determinados temas que geralmente se chamam temas teológicos ou então tema de uma teologia lucana porque é específica desse evangelho quais seriam os temas portanto que nós poderíamos encontrar lendo o evangelho de Lucas? primeiro um Jesus orante isso é especial por quê? nós vamos perceber que Jesus ele vive em oração e dentro disso ele vivencia a sua relação a sua intimidade com o Pai e ele precisa conhecer o Pai quer dizer ele quer que a comunidade também se relacione com o Pai e para isso então ele mesmo reza e ao mesmo tempo ele apresenta o conteúdo da oração Pai nosso aliás isso é muito interessante dias atrás com alguns grupos eu fiz uma pegadinha nos estudos bíblicos ou seja encontre a oração do Pai nosso em Marcos será que a gente encontra? não ele é específico do evangelho de Mateus e de Lucas por quê? os discípulos pedem pode ser que até eles rezavam a comunidade de Marcos mas não está no evangelho de Marcos mas os discípulos eles pedem assim Senhor ensina-nos a rezar eles querem aprender a rezar olha que o elemento quando eu falava que eles eram os gentios os pagãos eles não sabiam eles tinham que aprender então quando ele vai descrevendo o evangelho de Lucas ele vai ensinando também a rezar aí Jesus ele reza na própria transfiguração que aparece no evangelho de Marcos de Mateus e de Lucas mas no evangelho de Lucas é o único que aparece rezando no primeiro momento ele escolhe os discípulos ele reza antes das curas ele reza antes de partir o pão Jesus reza então isso é um grande ensinamento de ser grande de estarmos em relação com Deus e isso é um elemento próprio vamos dizer assim do evangelho de Lucas o evangelho de Lucas também nos remete a um tema que alguns e muitos cursos nós escutamos por aí pode ser que seja confirmado ou não que é a questão das mulheres sim é verdade então essa questão de podermos encontrar uma particularidade da imagem das mulheres no evangelho de Lucas é a gente tem que lembrar que na época né é bem ainda hoje um pouco né nós estamos numa sociedade bastante patriarcal e o império romano era muito patriarcal né as mulheres não tinham muito muitas nem vez nem voz e isso também a gente vai ver que há um detalhe em Lucas em resgatar a dignidade das mulheres olha logo no começo nós temos então a questão de Isabel Maria a presença mariana as mulheres como seguidoras de Jesus que vão ajudando a servir e temos uma parábola que é só no evangelho de Lucas que nós encontramos Marta e Maria e aí nos fala que Marta reclama porque tinha muito trabalho e normalmente a gente diz então ela tinha muita coisa para fazer em casa na palavra no grego é diaconia né diaconia é serviço mas não é um serviço de varrer aqui o chão a casa é o servir a comunidade então aí nós vemos as diaconisas né quem estava a serviço na comunidade e depois obviamente na ressurreição de Jesus nós temos aqui então a presença das mulheres que são as primeiras a ir até o túmulo e perceber que Jesus não estava aí e ele ressuscitou então nós temos realmente a presença das mulheres que é confirmado em Atos dos Apóstolos no Pentecoste com a presença de mulheres e entre elas Maria se nós vemos então o Evangelho de Lucas com os Atos dos Apóstolos os Atos dos Apóstolos nos dá a grande descrição do Pentecoste do Espírito Santo isso nós podemos encontrar também como particularidade no Evangelho de Lucas Sim Sim porque Jesus é que tem no final a ascensão e ele promete vão e anunciem e promete a presença do Espírito aliás é outro elemento muito próprio de Lucas é a ação e a presença do Espírito que vai guiando os passos de Jesus e vai guiando os passos também dos novos discípulos e discípulas e esse momento da confirmação que os apóstolos estavam com medo estavam sem Jesus presente aquela situação toda que não queriam enfrentar a realidade né com aqueles medos que a gente vivencia imagina os primeiros cristãos né então essa confirmação da ação do Espírito nos traz essa vida nova essa força né e isso pra nós é importante porque as vezes a gente fala do Espírito Santo a ação do Espírito a gente logo lembra assim ah vamos fazer vamos dizer assim vamos louvar o Senhor vamos claro que a gente tem que louvar agradecer ao Senhor mas é a ação do Espírito pra quê? pra nos comprometer com o outro nos comprometer com aquele que mais precisa essa é a verdadeira ação do Espírito e já que nós encontramos no Evangelho de Lucas também uma catequese a uma comunidade ou seja ao mesmo tempo que a disposição do conteúdo servia para uma possível catequese como você mesmo falava a questão dos catecúmenos então preparação para nos remete portanto a um tipo de comportamento que é regulado por uma ética nós poderíamos encontrar no Evangelho de Lucas uma particularidade no que diz respeito ao modo como nós nos comportamos ou devemos nos comportar até porque como você mesmo colocava num contexto romano e sobretudo pagão onde você não entendia realmente aquilo que talvez seria valor da dignidade ou vingança ou então um culto que se fazia fazer os sacrifícios onde não se entendia muito talvez essa questão de entender um verdadeiro comportamento portanto existe no Evangelho de Lucas existe e muito bem colocado porque como o senhor colocou a ética é o que? é o agir é como eu me coloco para vivenciar e me comportar com o outro eu obviamente primeiramente comigo mesmo então dentro dessa caminhada da vivência cristã nossa fé ela tem que se expressar com gestos e aí vem a dimensão ética se eu tenho uma adesão a fé cristã ela sempre requer ela é gratuita ela é um chamado de Deus mas ela requer de nós também um passo uma adesão e dentro dessa adesão eu tenho que demonstrar com gestos concretos e aí então vem a ética lucana que pode ser demonstrado de forma muito especial na parábola do bom samaritano olha já está aqui bom samaritano ou seja não basta eu conhecer as escrituras ser um sacerdote ou um levita que era aquele conhecedor das leis eu tenho que agir eu tenho que ver que aquele meu irmão que caiu que está aí caído no chão ele precisa da minha ajuda ele precisa do meu abraço ele precisa que o transporte no animal como faz o bom samaritano transporte e leve para ser curado isso é ética aquele que mais precisa a viúva quem eram as viúvas? as exploradas quem cuidava das viúvas? elas estavam ao Deus dará na ética lucana nos mostra vamos ajudá-las vamos integrá-las na comunidade elas são pessoas que precisam da nossa contribuição da nossa compaixão e da nossa oração e nesses últimos minutos do nosso programa irmã com certeza podemos encontrar no evangelho de Lucas também um aspecto missionário ato de Jesus ato dos apóstolos então significa que nos atos dos apóstolos nós encontramos os primeiros passos de uma igreja que se abria com pentecostes para os outros povos podemos falar então do evangelho de Lucas também dos aspectos missionários? sim tanto que vamos dizer assim o último episódio no capítulo 24 de Lucas são os discípulos de Emmaus são dois discípulos Pedro e o outro que não tem nome que é uma delicadeza também do autor de Lucas diz assim quem será esse outro que após a morte crucificação de Jesus eles saem tristes porque eles não estão vendo aí ninguém para que vamos dizer assim mais motivos de permanecer então o próprio Jesus se aproxima caminha com eles eles não reconhecem Jesus eles estão fechados em si não conseguem reconhecer o próprio Cristo e dentro desse processo eles ficam assim temerosos Jesus conta retoma as escrituras e fala que isso deveria acontecer porém depois de três dias ele ia ressuscitar aí eles voltam para vão para Emmaus Jesus reparte o pão eles reconhecem nesse partir o pão que abre-se também as mentes faz que eles vão que ao reconhecer quem é Jesus esquecem dos medos esquecem de tudo e voltam correndo para Jerusalém para dizer o Senhor está vivo e ressuscitou então esse aspecto missionário os envolve diretamente e depois continua nos atos apóstolos porque Pedro e principalmente com Paulo viagens novas comunidades é uma igreja que se abre viva e eficaz neste último minuto do nosso programa irmã Sara teria uma mensagem para todos os nossos telespectadores sobre a sua experiência com o Evangelho de Lucas e o que o Evangelho de Lucas particularmente poderia nos ensinar para a nossa vida para a nossa vida de fé são questões de fé dentro dessas questões de fé dar tempo dentro do nosso dia a dia que a gente corre tanto de encontro de oração de leitura com a palavra deixar-se plasmar ou seja formar-se com a palavra e deixar que ela nos conduza e também o elemento da ação do Espírito não tenhamos medo ele é que age em nós e através de nós e o aspecto de ser discípulo discípula somos eternos aprendizes nós precisamos nos colocar nas pegadas do mestre que é o caminho a verdade e a vida e deixar que ele nos ajude a conhecer Jesus e anunciá-lo porque o momento que a gente vive também essa dimensão orante como o Evangelho de Lucas nos ajuda nós não vamos falar nossas palavras mas as palavras que o Senhor quer anunciamos e vivenciamos e não esquecendo nunca de olhar o outro com um olhar misericordioso Elisabeth muito obrigado então pela sua participação aqui conosco irmã Elisabeth que é irmã Paulina as irmãs Paulinas aqui na nossa arquidiocese tem um grande trabalho sobretudo na livraria e também no serviço de animação bíblica até porque a senhora faz parte também da equipe central que está ali em Belo Horizonte organizando e muitos nossos espectadores também são e fizeram parte das duas edições agora na terceira edição do curso Bíblia e Comunidade então é uma grande satisfação poder tê-la aqui conosco obrigado para mim é uma alegria muito grande continuemos a conhecer amar e estudar a palavra afinal nós precisamos para sermos melhores discípulos missionários muito obrigado irmã Elizabeth e a você então meu irmão e minha irmã que nos acompanham no nosso programa Questão de Fé falando sobre o Evangelho de Lucas você percebe que o nosso programa é voltado para questões de fé que podem nos ajudar a compreender sempre mais aquilo que nós vivemos para conhecer melhor a Jesus Cristo continue sempre nos acompanhando aqui no nosso programa muito obrigado pela sua audiência e participação e continue com a nossa programação na nossa TV Nazaré Música A CIDADE NO BRASIL